Bom, presidente, colegas vereadores, vereadoras, votarei contrário a essa proposta, respeito todas as opiniões, mas que bom que o vereador Fiúza colocou essa moção aqui hoje, porque essa proposta, ela visa ampliar a imunidade tributária de templos, templos religiosos e vai muito mais além, porque eles já tem os abatimentos, é muito mais eles querem e quem vai pagar conta disso é o pobre, porque o rico, ele consegue chegar, vereador Renato, o seu objetivo, agora o pobre não tem desconto na água, na luz, não, vereador Fiúza, eu caracterizo como a PEC da exploração da fé, é isso, uma PEC da exploração da fé, porque o pobre vai continuar pagando, não existe almoço de graça, alguém vai pagar esses abatimentos de luz, aliás, não precisa nem ver os escândalos assim, não vou, por isso que eu não quero entrar numa seara aqui, porque eu respeito muito o senhor vereador, mas assim, olha, é dos pastores, fazendas, o gado, aí fazem tudo, curam a pessoa com, pegam água lá do Jordão, mas pegam água aqui do Marrecas aqui, né, fazem, curam com lenço, pegam um retalho ali, e as pessoas vão doando, tudo isso aí, inclusive o imposto de renda, querem abater o imposto de renda dos padres e dos pastores, a senhora não tem, vereadora Gladius, o imposto de renda abatido na senhora, eles vão ter fortunas e fortunas, e o pobre cada vez fica mais pobre, e o rico cada vez fica mais rico, inclusive, templos religiosos de todas as denominações, que faturam bilhões, bilhões e bilhões mundo afora, deixarão de investir, inclusive, se tiverem concessões de organizações sociais, não pagarão nenhum imposto, mais arrecadação, mais arrecadação, e o povo cada vez mais na miséria, é a política do pão e circo, por isso que eu voto não.